Bom dia! Hoje é o primeiro dia que eu pus o meu pé fora do navio. A gente tá na Turquia, em Kujadazi. Se alguém já esteve nesse lugar, olha! Lembra? Quem não teve, então vai ver o vídeo. A última vez que eu estive aqui, eu estava com o meu amor. Então eu vou aproveitar e mandar um beijo pra Sabrina, tá? Sabrina, um beijo, querida. E é isso aí, mamãe. Aqui é lindo. Tô morrendo saudades de todo mundo. E fazer muitas compras. Mentira!